Música Quem domina por ali é o Jonathan no pé trocado, fez um levantamento na cara do gol, batida pra fora! Grande área bateu de pé esquerdo, bateu pra pré, o Góes conseguiu ganhar do gelate, boa bola pro Marcelinho, já deixou a bola sair da grande área, fez o cruzamento, corta o João Félix, volta pro ataque do Palmeiras, o levantamento, Emerson Júnior pegou a bola, voltou pro Vanderlanda, bateu em cima da marcação, ele preferiu o toque pro Vinícius Melo, na linha de fundo, pintou o cruzamento, corta a zaga do Palmeiras, a bola voltou pro Cleberson, pediu o toque, o juiz não deu, a bola voltou com o Mazete, encara a marcação do Vitor Hugo ao lado da grande área, prendeu, jogou com o Cleberson, vai invadir a grande área, fez o toque pro meio, sai do gol bem o Leandro, fecha o ângulo, o cruzamento procurando o Marcelinho, tocou pra trás, o Jonathan invadiu a grande área, o Marcelinho fez o cruzamento, a bola passou, corta o Mazete, a bola explode no Thiago Barbosa e o Mazete, com a grande área, pintou o cruzamento, a bola no segundo poste pro Caio, desviou pro meio da área, nas mãos do goleiro Leandro, pro Cleberson na grande área, olha a chance do Inter, a batida cruzada, pegou o goleiro Leandro, da ultrapassagem do Mazete, trouxe por dentro, bateu de pé à esquerda, a bola ficou viva, corta a zaga do Palmeiras, na esquerda pro Ramon Cesar, fez o levantamento, pro Marcelinho, deixou passar a bola escorada, batida pra fora, em uma... Agora o Inter ganhou a dividida com o Rafael Gelati, vai descendo o garçom da equipe colorada, autor de duas assistências no campeonato, tentou um chute, colocado, Leandro faz uma grande defesa, Não, rapaz, que vacilada, você viu aí? O semicírculo da entrada da grande área, vai autorizar o árbitro Douglas da Silva, Cleberson na bola, é uma grande oportunidade pro Inter abrir o placar aqui em Alvorada, vai pra bola o Cleberson no pé direito, colocou, e a bola explodiu no Vitor. Forte principalmente nas laterais com o Caio Vidal e o Cleberson, que tem feito muito boa partida hoje. Ataca o Palmeiras pela ponta esquerda com o Robinho, fez o cruzamento, a bola ficou pro Vitor Hugo, bateu de primeira, é, Emerson Júnior, a bola fica viva, pega o goleiro colorado, que defesa! E volta de novo com o Leandro, Palmeiras não acha espaços, o Internacional fechado ali em duas linhas com quatro jogadores, apenas o Vinícius Melo lá na frente, organizado, uma barbaridade esse time do Inter, olha só aqui. Muito organizado, não deixa a equipe do Palmeiras avançar, principalmente, olha o lance. Agora pintou espaço, hein? Bola na ponta direita pro Pedro Acácio, jogada individual, invadiu a grande área, deu a cavadinha, e o gol! Gol do Palmeiras! Num grande lançamento aqui na ponta direita para o Pedro Acácio, ele fez a jogada pra cima do Jonathan, e fez o cruzamento, a bola na cabeça do artilheiro Gabriel Silva, camisa número nove, na marca de 41 minutos no segundo tempo, jogadores do Palmeiras comemoram uma barbaridade, no momento em que a gente falava da organização do Inter, pintou o espaço, pintou a chance, e pintou... Encara a marcação do João Pedro, faz jogada individual, vai pro fundo do campo, fez o cruzamento, no segundo poste, a bola desviada pelo Aníbal pra fora! Música Música